Os DJs, atenção hein Jolinho, vestem cobra d'água Ô menino, ô menino, que negócio é esse que eu fiz? Esse é um papel, que negócio é um papel, que negócio é esse que eu fiz? É o papel! Como é que é? Passo! E o que é melhor no barco?